Música Bom dia galera, estamos aqui diretamente de mandaçaia Olha a situação da bosta como é que está aqui É média andando para tudo que é lado aqui Olha aqui, está fazendo? O povo não mente não Estamos diretamente de mandaçaia É média com força Agora é bosta com força Estamos diretamente de mandaçaia aqui Isso é a rua da bosta aqui Tem uma velha com 150 anos aqui no pé da bosta doente Aqui ó, a mulher está dizendo aqui Tem uma mulher doente aqui com essa catinha de bosta aqui em mandaçaia Na porta da sala e na porta do quarto da velha É todo dia assim né comadre, essa merda A bosta está vadiando aqui em mandaçaia É para se lascar Cadê o vereador, cadê o prefeito de lar Cadê, 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 cadê Está vindo aí, agora é que tem merda A merda chegou primeiro do que nos capim aqui É caceta aqui Vamos ver isso aí né prefeito Que negócio aqui está roxado O que é isso aí? Obrigado.